Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos Um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de parar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Enquanto Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Me trair mais ninguém Quero que você seja feliz Feliz Em te ser feliz também Depois E nos acompanhar 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 Eu penso em você Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor 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 E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Em nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 no Na 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 Nananana... 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 É... O meu coração Já estava acostumado Com essa solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar? Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim... Nananana... 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 Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada O estrago sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso é Sinto dizer E amo mesmo Não tem nada de nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre o que eu já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Vem na compra do ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueço Eu não esqueci nada Cada vez Eu me aproximo E quando fiz que penso Eu não esqueço E eu não esqueço Que atravessa o teu futuro Faz-te das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Que irá reviver O passado Em o passado Que irá ser o meu Que irá E toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso No meu lugar Meu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo e me atrociam mais Vem! Se eu quero te perder difícil Vem! Calma o seu valor Que eu sou Até o próximo tempo E eu faço o quê? Mas faço a tânsula O lugar seguro Não é que eu queira reviver Errei o passado, vou nem revirar os sentimentos, revirar, mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer, sem querer na sua vida. É isso aí. Como a gente achou que ia ser, a vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. Eu canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres. A quem cometa maldades. A quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores. Ensina os seus filhos, a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te olhar. Eu não me canso de 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 olhar. Eu e vou descobrir a verdade. Um vendedor de flores. A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar Maravilha Feminina Maravilha Feminina Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo Então melhor deixa pra lá A princípio do domingo O que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amigo, eu digo Ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina De abalar Carolina Eu me sinto de você Carolina 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 Me sinto muito só Carolina Preciso te dizer Carolina Só quero amar você Carolina Preciso te encontrar Carolina Me sinto muito só Carolina Preciso te dizer Carolina Eu quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E uma olhada que eu não vou te enganar Maravilha feminina que eu sinto pra ver E inteligente, ela é muito sensual Fez que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu sinto de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina Menina, menina bela Menina, menina bela É maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Oh Carolina, eu quero amar você Oh Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, ô Carolina, ô Carolina, ô ô Carolina O que me importa, seu carinho Agora, se é muito tarde para amar você O que me importa, se você me adora Se já não há razão pra lhe querer O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu lhe quis, você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei também O que me importa, sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa, sua tristeza, seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar Eu sei O que me importa, sua voz chamando O que me importa, sua voz chamando O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa, seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Um doce balança, caminha no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go Ah Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Gosto mais de te ver, Leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você, Leozinho Barra de sem triste ser, Leozinho Meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã Abraçando meu coração, como o imã O meu coração é só O meu coração é só O meu coração é só, pai de toda a cor E quando ele é só, Leozinho Gosto de te ver, Leozinho De te ver entrar no mar Gosto mais de te ver, Leozinho Tua pé, tua luz, tua luz, tua juva Gosto mais de te ver, Leozinho 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 Entra no mar Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Segretos Fala que me ama só que é da boca Não sou, nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Segretos Fala que me ama só que é da boca Não sou, nem quero ser o seu dono Não sou, nem quero ser o seu dono Fala que me ama só que é da boca Fala que me ama só que é da boca Não sou, nem quero ser o seu dono Fala que me ama só que é da boca Paixão e ternura Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem E a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor A fortuna é conversa afiada A perdura é conversa afiada A felicidade é conversa afiada Ativana local A felicidade é conversa afiada Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Sempre que eu encontro uma saída Olha que eu mudo os meus sonhos Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida E se rapaz Ah Ai uma saída E ai Dona, desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vindar e voa Vindar e voa Vindar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vindar e voa Vindar e voa Vindar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Pão Flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vindar e voa Vindar e voa Vindar e voa Vem andar 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 e voa Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda Você é linda e sabe viver Você é linda mais que demais Você é linda sim Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você é linda mais que demais Vamos não te encontrar Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Não é fácil Não é fácil Não é fácil Onde você anda Onde está você Toda vez que eu saio Eu me preparo pra talvez te ver Na verdade Na verdade Eu preciso esquecer Não é fácil Não é fácil Eu me preparo pra talvez te ver Todo dia de manhã Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado O que eu faço O que eu posso fazer Não é fácil Não é fácil Se você quisesse Se você quisesse Eu ser tão legal Acho que eu seria mais feliz Do que qualquer um mortal Na verdade Não consigo esquecer Não é fácil É estranho É estranho Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Casa Se decide Bater asa Me leva contigo Pra passear Que eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, 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 ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa raro e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida Tu que tem esse abraço Casa-se e decide bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo nas quatro folhas É trevo nas quatro folhas, é É trevo nas quatro folhas É trevo nas quatro folhas, é Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo Do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está E ainda feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar E ainda assim Deitada Com a cara amassada Enrolando acordar Enrolando acordar 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 Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Quando chegou Nem pretensão Tu tinha Só me chamou Pra dançar Um forró Na imensidão Dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo No teu Dando um nó Me desatei No teu abraço quente E no teu olho Meu olhar ficou E mar e juma Levou a gente Pra onde Deus quiser Contigo eu vou Pode-se achegar Já era a hora Tome teu lugar O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor E a alegria Se tem razão Já não é comigo Se for amor Eu faço com o teu ser Se for ternura Só nós dois juntinhos Agarradinho Forró Com você Eu gosto tanto Desse doce lado O lado Que tu me faz entender Se Deus no céu Me permitiu amor Eu que não posso Não posso mais dele Correr Pode-se achegar Já era a hora Tome teu lugar O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor A alegria A alegria A alegria A alegria Vem beijar 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 O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Ei, fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei, cê não sabe a falta que faz Será que teus dias tão iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide a dor? Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Parararara Ei, diz aquilo que eu quero escutar Só você sabe adivinhar Meus desejos secretos Ei, faz de conta que eu não percebi Que você nunca esteve aqui Com teu jeito singelo Ai amor, será que tu divide a dor? Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Ai, 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 ai Ai amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado Com alguém que não vai te estar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando, cruzando a porta Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você vem Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra ver se você olha pra mim A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim E a nossa música eu fiz agora Lá fora, lá fora, lá fora Lua irradia, glória Eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Diga que você me quer Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas Levar as malas pro Fusca Lá fora, lá fora E eu vou guiando E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu berro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Diga que você me quer E eu te chamo Ela vai voltar Vai chegar E se demorar I'll wait for you Ela vem E ninguém mais vê ela Oh baby I wanna be yours tonight Sem botão Sem botão no tempo No topo, no chão Em cada escada Caminhada De caminho Seu horário nunca é cedo Aonde eu estou Aonde eu estou Enquanto escondo a minha olheira Pra colher amor Sala Sem botão no chão Sem botão no chão Sem botão no chão Sem botão no chão Seu horário nunca é cedo E ninguém mais bela E ninguém mais vê ela Vem em minha direção Mano no chão Gente das Aonde eu estou Tchau, tchau, tchau Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Uh, uh, uh Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, sua incompressão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Música 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 Música